Olá, seja muito bem-vindo ao programa em destaque. Você que nos acompanha pela Record News ou pela TV Sim, também pela internet. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa em destaque nós vamos falar sobre os bancos digitais, as famosas fintechs. Elas têm ganhado a adesão dos brasileiros e da população do mundo inteiro e os bancos tradicionais têm perdido muito espaço também para esse tipo de serviço. Afinal, os serviços são gratuitos e fazem na prática o mesmo serviço que era oferecido anteriormente. Para falar um pouco sobre isso, a gente está recebendo aqui no programa o Cristiano Maschio, ele é especialista em Open Bank e vai explicar um pouco melhor para a gente como que funciona e como que é esse serviço. Cristiano, primeiro, seja muito bem-vindo ao programa em destaque. Obrigado, obrigado. Prazer, viu? Cristiano, eu acho que a grande bola da vez, e a gente estava falando aqui um pouco sobre isso antes do programa começar, é a transformação de empresas tradicionais em serviços de bancos digitais, em fintechs. É isso? Exato. Com esse regulatório do Banco Central, quando a gente olha para o mundo, um dos países mais regulados é aqui no Brasil. E quando esse regulatório começa a permitir com que a tecnologia possa ajudar essas empresas, elas começam a perceber que um banco tradicional, ele se limita na criação de serviços financeiros. E quando ela usa uma tecnologia de banco digital, ela consegue não só automatizar o serviço financeiro dela, tá? Dar mais velocidade, tá? E também ficar com um pedaço dessa receita. Então aquele spread financeiro gerado hoje por um banco tradicional, ele é possível, a partir dessa tecnologia, um pedaço dessa receita ficar com as empresas que criam, elas podem criar o seu próprio ecossistema financeiro. Hoje a gente pode falar, Cristiano, que essas empresas, vamos falar assim, vamos comparar um comparativo pra quem está em casa entender. Os bancos tradicionais, aqueles conhecidos por todo mundo, né? Aqueles com agências físicas, vamos lá assim. Exato. Eles perderam quanto de espaço pra esses bancos novos, essas fintechs, esses serviços digitais. A gente tem como mensurar isso já hoje? É possível mensurar, mas esses números acabam não sendo abertos, né? E o que é legal é que as fintechs começam a ir pra nichos onde os bancos tradicionais não conseguem ir. Por exemplo? Tá? Por exemplo, vou dar o exemplo do Banco da Maré, no Complexo da Maré do Rio de Janeiro. Então foi criado um banco pra Maré, no Complexo do Rio de Janeiro, que dificilmente um banco tradicional conseguiria olhar aquilo e colocar uma operação lá dentro. Então, nasce naquela comunidade o Banco da Maré, que consegue atender e personalizar o processo financeiro e embarcar todo mundo no sistema financeiro a partir daquele ponto de vista. Porque um banco tradicional não consegue ter essa visão. Então, as comunidades começam a ter força com relação a isso. E operações de comércio, cidades. Nós temos, por exemplo, um CDL, que ele transformou a cidade em um sistema financeiro. Então, ele criou o próprio sistema financeiro dele, onde ele consegue fazer os pagamentos, fazer o cashback. É um serviço muito mais barato do que uma operação tradicional. Entendi. Agora, quando a gente fala em serviços bancários, e acho que esse era o grande interesse das empresas, dos banqueiros, vamos dizer assim, que é, você precisa ter dinheiro pra você poder, por exemplo, fazer um empréstimo, você tem que ter dinheiro pra poder emprestar. Perfeito. Né? Quando você tem serviços gratuitos, por exemplo, você tem esses bancos aí, vamos citar alguns bancos. Sim, sim. Conhecidos? Sim, sim. Banco Inter. Perfeito. Nubank. E tem, entre tantas, C6 Bank, outro também muito conhecido. Essas empresas, elas precisam ter algum dinheiro pra poder fazer essa movimentação, pra fazer o empréstimo, pra poder oferecer um cartão de crédito, até mesmo. E aí? Aí as pessoas ficam com uma dúvida, de onde vem esse dinheiro? É, vamos separar isso em duas partes. A questão do transacional, né? Que o grande ponto que atrai pra esses bancos digitais é a gratuidade, né? Você tem TED de graça, PIX de graça, isso acaba atraindo. Sim. Mas isso, na verdade, tem um custo. E quem paga é o próprio banco. Uhum. Tá? Por que que eles fazem isso? Justamente pra atrair clientes pra operação. Uhum. Tá? Mas alguém paga essa conta. Tá? Justamente. Ou é um investidor, ou é a própria operação bancária. Uhum. Tá? Qual é o ponto interessante disso? É que no segundo passo, começa-se a oferta de produto sob medida. Com uma velocidade maior do que um banco tradicional consegue ir. Por quê? Porque ele não tem agência. Você não precisa ligar pra um gerente. Você consegue resolver tudo através da tecnologia. Entendi. Certo? Então a redução dessas despesas faz com que o banco possa oferecer outros serviços de forma gratuita. Exatamente. É uma compensação. Exatamente. Exatamente. Você não tem estrutura física, né? Vou pegar o Inter como exemplo. Quantas agências o Banco Inter tem no Brasil? O Nubank, o C6. Isso é custo. Isso é despesa, né? Então quando você tem isso, você tem um custo menor na administração daquela conta. Se você compara um custo de conta de um banco tradicional pra uma fintech, o custo de uma fintech é muito menor na operação. Entendi. E é justamente aí que você tem esse ganho na operação. Claro, né? O mundo de hoje é diferente do mundo de antigamente. Hoje, as empresas não são mais avaliadas pelo seu DRE, mas sim pelo seu equity. Quando você pega uma empresa de tecnologia, ela é justamente calculada sobre esse equity. Sobre o que ela está projetando pro futuro. Entendi. E quando você embarca a tecnologia, isso acaba sendo muito mais disruptivo e muito mais fácil de ganhar mercado. Entendi. Ou seja, acaba se tornando muito mais interessante também. Muito mais interessante e mais competitivo, né? Se você pega nesse mercado um banco tradicional e uma fintech, se você vai fazer uma ligação, se você perdeu o seu cartão de crédito e precisa bloquear, num banco tradicional você tem que ligar pra alguém fazer isso pra você. Pra uma central, né? Exato. Alguém está te atendendo, normalmente é de noite, tá? Já numa fintech você faz isso no seu celular. Um custo infinitamente menor. É um custo bem reduzido aí, né? Muito interessante. Então eu consigo escalar essa operação sem gastar. Sem gastar. E resolveu o problema do cliente, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante. Cristiano, nós vamos pro rápido intervalo. Na volta vamos conversar um pouco mais. Inclusive, gente, o Cristiano está aqui no Espírito Santo porque ele veio fazer a implantação desse serviço de banco digital para o Banest, que é o Banco do Estado. E a gente vai falar um pouco sobre também essa implantação que acontece no banco, no Banestes, e outros serviços bancários também. E também tirar dúvidas, porque muita gente tem dúvidas sobre como é o funcionamento disso, e como as empresas de fato podem se tornar, oferecer um serviço bancário, né? Isso é possível com essa nova legislação, não é isso? E tecnologia. E tecnologia. Exato. A gente volta já já com o programa em destaque. Não saia daí, é bem rapidinho. Estamos de volta com o nosso programa. Em destaque hoje recebendo o especialista em Open Banking, o Cristiano Maschi. A gente está falando aqui sobre as fintechs, os bancos digitais, que têm ganhado cada vez mais espaço, né? Adesão dos consumidores, enfim, das pessoas que utilizam os serviços bancários. Muitas vezes puxado e atraído pela questão da gratuidade. A gente falou sobre isso. Afinal de contas, não é gratuito. Alguém está pagando essa conta, como o Cristiano explicou. Mas, de fato, é atraente, é atrativo. Sim. É muito interessante. E os serviços são, de fato, eles têm uma boa resposta. Como ele falou, ele citou o caso de um cancelamento de um cartão. No próprio aplicativo você resolve, o problema está resolvido. Você vai ligar para a central, num banco tradicional, tem toda aquela trâmite, aquela demora. Tem que esperar ser atendido. Então tem tudo isso. Cristiano, a sua vinda para o Espírito Santo, em especial, além, lógico, de apresentar um pouco de serviço da empresa, vocês estão prestando uma consultoria hoje para o Banco do Espírito Santo. Banestes, não é isso? Exato. O que é exatamente isso? Vão implantar esse serviço de banco digital também no Banestes? Com a ideia do Banestes, e como a maioria dos grandes bancos, eles perceberam que essa onda digital, ela vem muito rápido para ficar. Ou você se adequa agora, ou você vai se adequar lá na frente a essa tecnologia. É como se eu estou usando máquina de escrever e preciso passar para o computador. Ou eu faço isso de uma forma mais rápida, ou eu vou ter que fazer isso lá na frente. Sim. E o Banestes, a ideia dele é justamente trazer esse cunho tecnológico para colocar dentro das operações. Por que isso? Isso acontece com qualquer empresa. Quando você coloca um novo produto para a TI da tua empresa, ela já tem várias coisas para concluir, vários tempos, vários projetos para se concluir. Sim. E isso acaba empurrando o lançamento de vários produtos. Então, uma coisa é a demanda interna e outra coisa é a necessidade do mercado. Então, nós entramos justamente nesse ponto para facilitar e dar esse equilíbrio para as operações. Na prática, isso quer dizer que vai mudar é que, por exemplo, a gente vê hoje alguns bancos, vou citar aqui um banco comercial, o Itaú. O Itaú começou a oferecer também o serviço de banco digital, paralelamente ao banco que ele já tem. Como se fosse, talvez, um concorrente dentro dele mesmo. Uma estratégia de marketing, eu penso, do próprio banco. A ideia é fazer parecido com o Banestes, é criar também um serviço de banco digital dentro do próprio Banestes ou oferecer só os serviços digitais dentro do próprio banco? A ideia desse ponto com o Banestes é justamente entender qual é a real necessidade da operação. Entendi. Quando a gente pega operações específicas, vou dar exemplo do que aconteceu em outros lugares. Normalmente, se cria uma abertura para customizar banco para empresas locais e para comunidades, de uma forma mais simples. Por quê? Na questão tradicional, no fluxo tradicional de uma abertura de conta de um banco tradicional, de agência, ele segue um caminho mais burocrático e caro. A tecnologia faz isso ficar mais barato. Então, imagina esse lado do banco digital barato, aliado a um banco tradicional, colocar essas duas operações juntas, realmente a escala passa a ser muito maior. Entendi. Por quê? Porque não é um banco que está nascendo, ele já existe, ele já tem solidez. Você simplesmente pluga a tecnologia nisso e faz ele ganhar a escala de uma forma mais rápida. Ou seja, você dá uma acelerada, se atualiza e acelera. Exatamente. É isso. É muito mais fácil um banco desse tamanho atender a real necessidade do que nascer um banco naquele local. Do novo, do zero. Exato. Do novo do zero. Exato. E o que é legal é que os bancos, os grandes bancos, as grandes operações aí com o Banesto, eles começaram a ver isso. E de fato isso vai fazer a grande... Eu acredito que nos dois, três próximos anos, haverá uma revolução gigantesca na área de tecnologia para o meio de pagamento. Vai facilitar, né? Hoje você chega numa empresa, o financeiro é gigante, contas a pagar, receber, conciliação. Você consegue fazer isso numa linha e automatizar esse fluxo. E reduzir despesas, né? Reduzir despesas, né? Não é questão de, ah, demite-se pessoas. Não, são realocadas. Se se reorganiza. Exatamente, você tem outras necessidades. Essa é a questão. Quando a gente fala, o nosso tempo está acabando, Cristiano, mas só para poder concluir, eu acho que esse de fato é o conceito do Open Banking, né? Se for traduzir, banco aberto, sistema aberto, bancário, né? É meio isso, né? É abrir, sair do tradicional e abrir para as possibilidades. É mais ou menos isso? É. Tem o Open Banking, Open Finance, Embed Finance. No final do dia, né? O que isso vai permitir? Vai permitir a acessibilidade. Que é o que mais importa. Olha, o tempo está chegando ao fim. Quero agradecer muito ao Cristiano Masco, ele que é especialista em Open Banking, falando um pouco com a gente sobre essas mudanças tecnológicas no cenário do mundo bancário, vamos dizer assim, do mundo das finanças e de fato mudanças que vieram para ficar. Cristiano, foi um prazer, obrigado e muito sucesso aí na sua empreitada, nas implantações aí pelo país afora. Prazer, obrigado. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, Cristiano. Bom, você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Se você quiser rever essa entrevista, é muito simples. Acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço pra você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Terceiro.